Bom galera, esse é o COD Warzone, modo Battle Royale e as minhas primeiras impressões sobre o jogo. Esse jogo é de graça, ele é cross-platform, ele tem para PS4, Xbox One e PC e os três jogam entre si, ou seja, se você joga no PC você pode encontrar um cara do Xbox e vice-versa. Ele tem muitas mecânicas bacanas, que eu não vou estar falando nesse vídeo, eu não vou me aprofundar em questão de mecânica, isso aqui é um vídeo de primeiras expressões. Se esse vídeo tiver um desempenho bacana de visualização, de like e principalmente de comentário pedindo esse vídeo, uma espécie de comece com o pé direito no novo COD e tal, para a gente poder passar para vocês várias dicas, várias coisas no início para vocês entenderem como ele funciona, com certeza eu trago um para vocês também na semana que vem, beleza? Então eu espero que vocês curtam esse vídeo galera, o jogo está muito bacana, tem um long range excelente, é long range mesmo, não é aquele negocinho de 200, é bagulho de você pegar a cara de bem longe, cara. Não é tão difícil, não vou mentir, o bullet drop e tudo mais, a velocidade de viagem do projétil é insanamente alta, digamos assim, mas não deixa de ser extremamente prazeroso ver uns caras tipo muito longe, tá ligado? A gente já viu essa mecânica de long range já adicionada no COD desde o modo Groundwalk, é aquele modo que meio que copia o BF, e agora está mais ensino ainda nesse novo modo de jogo aí, que comporta 150 pessoas na partida galera, você não ouviu errado, 150 pessoas. Espero que curtam, fiquem com o vídeo. Que maneiro velho, esse... Isso aqui ó, que mostra a área lá, de represa, military, maneiro isso aí. Você tem permissão pra atacar todos os alvos? Alvo da caçada identificado, dá um jeito nele. Quando você morre, você é transportado pra esse local, onde você vai x1 com a outra pessoa que também morreu. O vencedor desse x1 volta pro jogo. Bora. Bora. Porra! Que maneiro mano, muito foda, voltei mesmo. Cadê meus brother? Cadê? Cadê a família? Ah ele ali ó. E aí gols, estou de volta meu jovem. Quer uma rampa aí? Ah o cara não fala nada pô. Cara aqui, cara aqui, cara aqui. Confia. Bora, bora, bora mano. Como que eu... Que que... Tá em cima da gente. Boa, gols. Precisa de colete aí mano? Ah, você já tem, beleza. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho, inimigos. Tá de bazuca ainda? Não, não, eu já tenho, eu tenho colete, eu tenho colete. Eu perguntei se você precisava, pode ficar. Se você tiver com a bazuca eu tenho munição aqui. Ah, beleza, beleza. Deixa eu só fazer uma troca aqui rapidinha. Porque é meio, parece bobeira, mas... Agora sim. Ó o gás, ó o gás, maneiro. O que que foi? Corre, 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 corre. Espera aí. Agora só ele. Bora, gols. Calma. Ah, escarzinha. O cara tinha uma escar, velho. E a MP7. Eu vou manter a minha, eu acho. Que arma é essa aqui, inclusive. Boa, garoto. Foi eu que matei, tá ligado? Como... Tá sozinho, tá sozinho. Aí eu vou trocar, hein. Essa aqui é braba, velho. Essa aqui é braba. Essa aqui é o de cara... Eita, rapaz! Não, é bisou silenciado, sabe? Não vamos exagerar, não. Que não é lá essas coisas também, não. Mas, pô, viu o bagulho todo cheio de colorência? Falei, epa. Calma aí, o que que é isso? Ah, quarenta bala. Vamos lá, vamos lá. Vamos na malevolência, tranquilamente. Ô, você precisa de colete. Usa o colete aí, cara. Você tem, não tem? Coloca o colete aí. Não tem, não? Toma aqui, toma aqui. No meio do jogo, você consegue pedir uma caixa dessas. Você gasta dinheiro pra isso. E nessa caixa, você consegue pegar um kit pré-montado. Um kit que você monta no seu arsenal antes de entrar na partida. O que vocês acham, galera? Agora vai ficar brabo, né, irmão? Safe zone? Tanto faz, mas não é gás. Hum, long rangezão, hein. Será que tem zoom? Eu não lembro. Opa, tô vendo. Tô vendo lá embaixo, lá, passando de carro. Lá atrás, lá. Bem longe. Dois, três. Muito longe, velho. Beleza. Não vou ficar gastando muita manição, não, velho. Que foda, velho. Rapaz, dá pra meter uns long range da hora, galera. Dá pra achar esse cara, será? Não, tá muito longe. Pô, se eu tivesse uma mira melhor ainda, uma sniper melhor, imagina. Que da hora, mano. Essa aqui é a melhor sniper que eu tenho até hoje nas minhas classes, tá ligado? Opa, tô vendo um. Vamos esperar a próxima área. Vamos ficar por aqui. Vamos. 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 Cara, deu pra ver que você tá... Ô, agora eu tô ouvindo. E aí, mano? Tá muito ruim, velho. Pode crer. Primeira partida aí, sem jogar direito, mano. Ô, tô vendo um cara longe, já. Dois, três. Beleza. Vamos. Ah, não. Não era um cara, não, mané. Foi mal. Agora é, agora é. Mano, o cara tá longe, velho. Se ele parar, eu dou uma. Morre não? Morre não? Morre não? Morre não? Morre não. Morre não. Você sabe como que eu faço pra mudar os botão aqui, mano? Mas opção é, velho. Fiquem de olho em inimigos. Tem que dar uma olhada lá. Nós estamos bem na ponta, hein, mano. Pode crer. Tá dando uma olhada nas casas aqui. Tô pegando os... Tá acertando os caras aqui, mano. Os caras não morrem? Tô pegando os caras. Tô pegando os caras. Pô, achei a carinha 98 aqui, velho. Pega aqui o colete pra você, ó. Acertei mais uma. Vou te levar o colete aí. Deixar um colete aí pra você aí. Valeu, irmão. Obrigadão. Eu tô ouvindo uns pipocos aqui na esquerda, mano. Pode querer, pode querer. Vamos lá, vamos aproximar, vamos aproximar. Vou parar de gastar munição aqui que eu já tô quase sem munição. Preciso de munição de sniper agora. Tem aí? Não tem não, né? Tem não. Não sei nem o que eu tenho pra falar a verdade. Deixa eu ver aqui, vamos. Segura o tab e vê se ela fica destacada, alguma munição aí. Não fica não? Tem de 12 descartar. Cara, aqui, cara, aqui, cara. Uuuuh! Tomou uma só, mané. Não foi no pote? Foi, foi uma só, na mente. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pode pegar, pode ficar à vontade. Ah, é 12, então, mano. Não gosta não? Não sou muito fã não, mano. Beleza, então. Que isso, que isso? Tem cara aqui, branca... Cara, o carro, o carro, o carro, corre, 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 corre. Corre por causa da área, mané. Tem carro aqui na minha frente também. Ele foi... Deixa ele, deixa ele embora. Vamos embora, vamos para a área. A gente tem que ir para a área. Beleza, beleza. Tá cheio de fumaça. Beleza. Ai, ai, ai. Que isso? Bora, bora. Eita, preula. Eu torei, bicho. Escola o Conor, pô. Como que buzina? Desce, mané, desce. Sai na fuga, sai na fuga. Tem uma bandeira ali, mano. Quer catar? Eu tô comendo aqui, ó. Cuidado, cuidado. Tem cara na direita aí, olha aí o mapa aí, ó. Vamos rotacionar, vamos rotacionar. Vai vir gente daqui de cima, provavelmente. Fica ligeiro aí. Fica ligeiro. Calma. Ó, um missilzão. Pode chamar airdropa ali, não vai não? Ih, opa, cuidado com isso aí, mané. Airdropa aquilo lá? Acho que é, mano. Tira na frente também, ó. Ó, tá comendo ali, ó. Ó, tem caixa aqui, ó. Tem caixa aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Cheguei. Opa, boa. Valeu. Pegou, pegou? Peguei, peguei. Pô, tinha... A sua é a sua caixinha, né? Não, não tinha não, não tinha não. A que eu preciso é de snipe, mas eu peguei um pouco no corpo do cara lá, tô um pouco melhor já. Naquele cara que eu matei. Beleza. Tamo safe, né? Você tem que se aguentar pra segunda. Calma. Beleza. Vem por dentro aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Eu tô comendo aqui, ó. Cuidado, cuidado. Mano, ele tá muito meado. Tô meio da frente, tô meio da frente, cuidado. Peguei o outro. Tem, 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 tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Tomei de um. Tá me rushando, tá me rushando. Hummm. Peguei um. Ah, GG, mano. Valeu, mano. Adicionei, ele não sei como não faz. Beleza, vou tentar aqui. Valeu, mano. É nóis. É nóis, mano. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL